Fala galera, muito bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo, mais precisamente na Praia Grande, na rola da Praia Grande, vai rolar um vídeo topzera hoje, estou aqui na rola da praia, está rolando um sudoeste pesado, a água está linda, clarinha, mas o mar está bem, bem revolto. Estou aqui na Praia Grande fazendo o que eu sei fazer de melhor, mostrar a Arraial do Cabo para a galera, para vocês, a galera aqui do surf, o cacá de a turma ali, é Américo ou não? Não é não, mas é isso aí, estou aqui do lado da famosíssima Flávia Alessandra, isso aqui a gente segue o deck dos pescadores, para quem não sabe, a Arraial do Cabo agora está entrando num período de ressaca, e para quem também não sabe, essa ressaca afeta a Arraial por completo, até do outro lado, lá nas praias do Pontal. Inclusive, hoje, o passeio de barco, ele não foi cancelado, mas foi restrito, né? Hoje é só panorâmico, isso pode acontecer, se você não sabia disso, fique sabendo. Você que está vindo para a Arraial e quer fazer passeio de barco, fique atento também com relação à maré. Hoje o passeio de barco, ele foi restrito somente a panorâmico, então a galera só vai descer e vai conhecer a Praia do Forno e passar nas praias, ninguém vai desembarcar hoje, infelizmente, por conta do mar, está muito revolto, muita onda na beira da praia, então, só panorâmico hoje, beleza? Tomei fanho com o nome gripado, uma semana já nessa gripe aí braba, está passando, graças a Deus. Seguinte, a Orla da Praia Grande estamos aqui, o dia está lindo, está bem bonito, o sudoeste entrou pesado, o mar está agitado, mas o dia está lindo. E a água está bem, bem clarinha mesmo. Show de bola? Vamos fazer aí um conteúdo maneirasso lá no Deck dos Pescadores. Eu vou caminhar por aqui, vou ver se rola da gente encontrar alguém, e eu queria fazer isso hoje! Olha só, você encontra alguém que segue a gente no Instagram, ou também conhece a gente aqui da rede social, segue a gente aqui no YouTube. Se a pessoa segue a gente no Instagram, segue a gente também no YouTube, não vou dizer os dois, né, mas pelo menos um. Eu vou dar fotos lá no Deck dos Pescadores. Fotos de graça no Deck dos Pescadores. Estou indo para lá agora, se alguém segue a gente, vai ganhar fotos de graça. Vamos ver se a gente encontra alguém? Vamos ver se eu encontro alguém pelo caminho. Se é algum casal aí, alguma menina sozinha, algum cara sozinho, vou parar também todo mundo aí, que eu venho pelo caminho, vou parar e vou perguntar. Estou continuando, esse acesso aqui dá até o Deck dos Pescadores. Aqui na frente, o salva-vidas. Os caras têm uma visão bem privilegiada aqui da praia, né? Conseguem ver muita coisa bacana. Daqui eles ficam monitorando tudo. Aí lá embaixo tem outro posto. Vou cortar essas árvores aqui, tem outro posto também. Aqui eles conseguem ver a parada toda. Ele está aí, ó. Os bravos aí. Vem, meu camarada, beleza? A galera do Corpo Salva-vidas aí, ó. Ele na frente tem uma galera. Vamos ver se tem alguém? Será? Tem que ser a galera. Para poder perguntar se vai querer foto, Tem que ser um casal, ou então Alguém que esteja preparado, né? Ou preparada, Ou preparados Para fazer foto. Porque senão eu vou oferecer e falar Não, não quero não, não gosto de foto não. Aí é sacanagem, né? Vamos fazer foto graças? Não, não quero não, não gosto não. Então vou perguntar Para quem está afim de fazer foto. Beleza? Olha que água linda. Até na ressaca, cara. A água está absurda. Está bem clarinha. Show, né? Vamos lá. Essa vista aqui não é maravilhosa. Vamos ver Se a gente consegue. Tem um casal aqui? Acho que não. Fala casal, tudo bem? Bom dia. Posso filmar vocês? Estou filmando no meu YouTube. Tudo bom? Eu sou o Pedro, Da Partiu Arraial, beleza? Tudo bem? Certinho? Primeira vez em Arraial? É... Segunda, tudo bem? Você é? A minha sim. Juliana. Juliana? Lucas. E aí, beleza? Beleza? Vocês me seguem na rede social? Não, não. Partiu Arraial? Partiu Arraial? Segue? Não, ainda não. Não? Então perdeu. Vocês iam ganhar um passeio de barco de graça e iam ganhar fotos no deck dos pescadores de graça. Com câmera profissional. Talvez tu me segue aí pra você ver se vocês perderam. Beleza. Foi top. Valeu? Valeu. Simbora. Deixa eu ver mais na frente ali. Tem mais um outro casal ali na frente. Vamos ver. É isso aí, ó. Perdeu. Veio pra cá. Seguiu. Conheceu. Vai ganhar foto. E eu ia dar um passeio de barco também pra eles. Porque é isso que a gente vai fazer agora. Seguiu a gente no Instagram. Ou segue a gente na rede social. Vai ganhar passeio de barco de graça. E vai ganhar agora aqui fotos no deck. Vamos ver? Tem mais uma galera vindo aqui. Agora deixa eu só dar uma filmada pra vocês verem. Essa água azul linda, linda, linda aqui. Só pra vocês verem. Tá linda demais. Vou até fazer um vídeo também. Pro Instagram. A galera do Instagram... Ó. Filhando aqui, ó. Pro YouTube, hein. Vai rolar vídeo no YouTube hoje, hein. O mar tá bem agitado. Ondas. Mas tá linda a água. Tá maravilhosa. Vamos nessa. Galera vindo aí. Opa, bom dia, bom dia. Bom, galera. Essa trilha aqui, como eu já falei algumas vezes. Ela é muito tranquila. Bem tranquila mesmo. Dá pra fazer com criança. Só esse pedacinho aqui da poça. Tirando esse... Essa poça aqui. E esse cocô do cavalo também. O resto é... É tranquilo. As crianças curtem pra caramba. Porque é uma trilha bem fácil de fazer. O deck é um lugar bem bonito pra chegar. Fazer umas fotos legais lá. Tem um tempo que eu não posto nada aqui sobre... Deck dos Pescadores. Sobre nada, na verdade, né. A gente andou um período aí sem postar nada. Não sei se foram quatro meses. Mas a gente ficou um tempinho. E eu vou falar pra vocês... A galera aí, ó. Beleza, 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 beleza. YouTube é uma parada muito maneira. Eu curto pra caramba o YouTube. A galera que segue a gente no YouTube... O estilo, né. O perfil dos seguidores do YouTube são diferentes dos seguidores do Instagram. São diferentes. E o YouTube dá um retorno muito legal. Só que o YouTube... É... Particularmente pra mim, dá muito trabalho. pra fazer esses vídeos. E toma muito tempo. Porque... O computador não é... Apropriado pra fazer esses vídeos. Eu fumo tudo em 4K. Agora eu tô fumando em 5K também. Então... Tá ficando tudo... Muito pesado. A gente precisa de um computador um pouco melhor... pra fazer as edições mais rápido. E é isso. A equipe tem que crescer mais. Agora eu preciso de uma outra pessoa... Pra estar fazendo essas edições. E já não tem mais tempo. Tá correria. Mas o YouTube é fantástico. Pra isso a galera segue... Compartilha e curte mesmo. Cobre os vídeos. Acho isso muito, muito legal. Show? Vamos lá. Olha que vista maravilhosa. Tem um casal aqui na frente. Eu vou perguntar pra eles se eu posso filmá-los. E se eu puder, eu vou perguntar pra eles. Será que a gente encontra algum seguidor hoje? Eu acho. Fala, casal. Bom dia. Tudo bem? Tô filmando pro YouTube. Posso filmar vocês? Opa. Tudo bem? Você é o... Carlos. E aí, Carlos. Tudo bom? Sou o Pedro. Você é a... Bruna. Tudo bom, Bruna? Vocês me seguem já? Me conhecem no Instagram? Rede social, não? Não. Então vocês acabaram de perder um passeio de barco... E uma foto na trilha profissional. Se tivesse me seguindo, eu já ganhava. Caramba. Mas me segue lá pra vocês verem o que vocês perderam. Partiu o Arraial. Partiu o Arraial. Segue a gente lá pra vocês verem. Olha o que eu ia ganhar aqui. Só fotão. Valeu? Valeu, gente. Tamo junto. É isso aí, ó. Mais um. Tá vendo? Se seguisse a gente na rede social... Tá tarrafinhando lá o cara ali. Jogando tarrafa. Tá vendo ali? Tem um cara ali embaixo, ó. Jogou a tarrafa pra poder pegar. Sabe o que? É Paraty. É o nome daquele peixe. O peixe ali é Paraty. Que legal, que legal. Acho que é tudo do Toma do Arraial. Pessoal antigo do cabo aí, ó. Fala, Galisco. Fala aí, beleza? Galera do cabo antigo aí, ó. Tudo pescador. O pessoal conhece o mar. Ela que sabe o que tá falando ali. Ih, tem três ali, ó. Tá tarrafinhando lá. É a tarrafa. Ele joga. A tarrafa abre. E ela tem chumbo na ponta. Ela vai e fecha. Quando ela fecha, ela vem assim, ó. Fechadinha. E o peixe vem dentro. Vamos lá. Ó, chegando ali próximo do deck, a água tá absurdamente clara. Isso aí faz toda a diferença na hora da foto. A gente faz uma magia, faz um negócio acontecer. Mas quando a água tá clara, minha amiga, meu amigo, o bicho pega. Aí fica um troço absurdo mesmo. Vamos lá. Esse local por onde nós estamos passando chama-se Calha. Eu falei algumas vezes aqui. Toda essa estrutura aqui, toda aquela área ali que a gente tá vendo. Essa área aqui também de cimento. Tudo isso aqui pertencia a uma empresa que tá lá no final. Ó, a Chave Néz lá embaixo. A uma empresa chamada Alcalis. Ela era uma estatal brasileira. E ela foi desativada em 2006. E de lá pra cá, a Real do Cabo tem sido essa potência no turismo. Mas antes a Real do Cabo era totalmente voltada pra essa parte da indústria. Vamos botar aí 100% da cidade? Não. 90% se movia à base da Alcalis. Tinha um comércio forte. As pessoas ganhavam relativamente bem na empresa. Então não havia a menor necessidade de se comprar um bug. Imagina. Em 98, 95, 98, 2000. 98, 2000. Meu pai trabalhava lá e ganhava 2.500 reais, 3.000 reais naquela época. O que que eu vou fazer? Comprar um bugre pra viver dentro de mecânica. Quem tem bugre sabe que bug é doideira. Pra fazer passeio de bugre, ninguém queria. Então era o forte, era a indústria aqui. Alcalis. Achou? Lá embaixo, o deck dos pescadores. A água tá linda, linda, linda. Tá absurda mesmo. Tem um cavalo ali na frente. Tomara que eu não seja aquele mesmo cavalo que quase me derrubou daquela vez. Partiu pra cima de mim. E olha que eu sou de bem, tô bem. Sou de boa, sou tranquilo. Ele partiu pra cima, acabando com tudo. Olha a galera, tá rafiando lá. Coisa linda. Vamos nessa. Vamos ver como é que tá. Será que ele vai tarrafiar de novo? Entendeu lá o cara na pontinha do deck? Vai ter uma tarrafa na mão. Se passar uma carduma de Paraty, ele vai jogar. Vamos ver qual é. A água tá clarinha, clarinha. Tem duas tarrafas ali, ó. Tem uma aqui e outra ali. E é isso aí. Fala, meu camarada, tudo bem? Bom dia. É isso. Bom, por enquanto ninguém por aqui ainda. Não tem ninguém aqui. Ninguém no deck. Eu não chego lá embaixo pra ver se eu encontro mais alguma pessoa lá embaixo. Bom, galera. Tô aqui filmando pra vocês verem. Vou mostrar aqui, ó. Um pedacinho de como que era a empresa pra vocês. Ó, tá vendo, ó. Essa aqui era a estrutura da empresa. Aí a água passava por aqui, ó. Isso aqui era a cisterna grandona. Essa aqui é aquela parte da cisterna retangular. Aquele retângulo gigante que a gente vê de concreto. Aí a água era enchida aqui, né? A água entrava aqui. E ela passava por essa tubulação aqui, ó. Por essa canaleta aqui que a gente tá vendo agora. Essa aqui era a famosa calha. Aí a água vinha correndo por aqui. Essa parte aqui de cima do tampo. Tá vendo ali na frente também? Já tem algumas caíram. Essa parte aqui em cima do tampo, ela caiu. Com o tempo, né? Porque não teve mais reforma nem nada. Toda essa área aqui tá sendo penhorada, vendida, né? Pra poder pagar a galera que trabalhou aqui na empresa. Entendeu? Toda essa área aqui, ela ficou largada. Por isso que a gente consegue ter acesso aqui. Por conta dessa calha antiga aí que ficou. Da Alclis. Agora o mar tá tomando tudo de novo, né? Tá invadindo toda a área de novo. Mas é isso. Maneiro, né? Tem muita história. Muita história de arraial aqui. Bom, voltando aqui. A gente vai descer até o deck pra ver como é que tá lá. Porque a água tá muito clara. Tá muito clarinha. A foto do GoPro agora rolava bonito. Ficou, infelizmente... O mar tá agitado, né? Vou fazer foto do GoPro. Mas, cara, se entrar na foto do GoPro aqui, ia ficar lindo. Vamos dar um chego lá embaixo? Quero mostrar pra vocês também aquela pesca lá. O que eles estão fazendo. Porque, por enquanto, eu não achei ninguém. Não é possível que ninguém segue a partir do arraial. Porra, eu tô até desanimado agora aqui. Porque é até triste. Ninguém segue a partir do arraial. Brincadeira. Ou então, a galera que segue tá fazendo passeio, né? Também tem isso, né? Né? Tem essa aí. A galera que segue a partir do arraial, tá todo mundo nos passeios. Hoje o passeio saiu. Muita gente quis fazer o passeio assim mesmo, né? Pra quem não sabe aí ou não lembra. Eu falei no início do vídeo. Que o passeio de barco, ele foi cancelado, né? Cancelado não. Ele foi... Teve algumas restrições hoje no passeio. Por conta desse mar bem alto aqui na Praia Grande. Isso afeta todo o município, toda a cidade. Inclusive, lá nas prainhas do Pontal e na Ilha do Farol. O mar fica bem revolto. Então, o mar cresce pro lado de lá. Também impossibilitando aí o desembarque nas praias. Então, o passeio de barco e arraial foi cancelado. Foi restrito a desembarque. Só panorâmico. A gente explica, e é muito importante eu falar isso, pra que você que tá acompanhando a gente aí saiba como a gente joga com você. A gente joga limpo. A gente avisou todo mundo. Todo mundo. A gente não vai esperar chegar lá na ilha. Aí falar, ó galera, infelizmente a Marinha do Brasil acabou de cancelar o desembarque na ilha. Passando toda a responsabilidade pra marinha. Lógico, a responsabilidade é dela. De cancelar ou de liberar o passeio. A Marinha do Brasil é toda a poderosa que manda. Mas a gente, uma vez sabendo da situação, a gente avisa a galera. Antes de embarcar. Pessoal, houve essa situação. Não pode desembarcar nas praias. Quer continuar o passeio? Ah não, eu quero cancelar. A gente devolve o valor. Sem discussão. A gente devolve todo o valor. Então a gente joga limpo nesse ponto, tá? E aí muita gente quis continuar. Algumas pessoas optaram por cancelar. Outros perguntaram se podia remarcar. Nós remarcamos alguns, estornamos o valor pra 4 pessoas, 5 pessoas. E o restante da galera, os outros 70 e poucos aí, né? 70, 69 pessoas saíram no passeio hoje. Então foi todo mundo. Graças a Deus. Todo mundo não, né? Foi quase todo mundo. A maioria aí foi. Todo mundo quis curtir. A gente fez duas paradas. Vai fazer duas paradas pra tuboágua durante o passeio. Tá bom? Então é isso aí, galera lá. Estão se preparando pra jogar a tarrafa, ó. Se eles errarem e a tarrafa for igual a flecha, eu vou dar a Havaia. Daqui mesmo eu dou a Havaia. Aquele lá é o Mister. É o dono do deck. De camiseta preta e forte e cinza. Ele é o dono do deck. Se ele jogar a tarrafa errado... A gente brinca aqui é o quê? A tarrafa tem que ir o mais possível aberta, né? O mais aberta possível, assim. Ela tem que ir toda abertona. Você tem que jogar ela, tem que abrir. Ela abre. Aí ela tá caindo na água toda aberta. Quando ela chegar lá no fundo, ela fecha. Entendeu? O peso na ponta dela fecha. Aí ela vai e fecha assim. Ela volta assim, ó. Fechadinha. Entendeu? Como ela fechou em cima do peixe, ela gruda no peixe. Aí o peixe fica preso na rede. E aí o chumbo na ponta dela fecha ela. Ela vai por baixo e se fecha toda. Aí fica uma pontinha. Se o pessoal joga a flecha e a flecha... E a flecha não. Se o pessoal joga a tarrafa e a tarrafa vai igual uma flecha, a tarrafa vai assim, né? Fechadinha. Aí não vai bater em nada. Então a gente costuma zoar aqui. Fala, amiga. Bom dia. Tudo bem? Vamos ver como é que tá esse negócio aqui. Se a tarrafa for igual uma flecha, eu vou falar. Rapaz, tá uma flecha essa tarrafa. Aí eles já sabem que é a zoação minha com eles. Não sei se eu não posso zoar aqui porque eu não conheço todo mundo, né? Tem amizade só com o Insta e com o Gerson ali. Não é todo mundo que eu conheço. Ei, Gerson. Bom dia, tudo bom? Vai pro YouTube, hein? Vai pro YouTube hoje. Fui na pescaria. Olha a água, galera. Como é que tá clarinha? A linda água. Fala, tá açúcar rosa? Tá açúcar rosa. Eu já vim lá de cima falando. Se lançar e for igual a flecha, eu vou falar logo, hein? Que é a flecha? Se for igual a flecha, eu vou falar logo. Eu vou dar uma vaia daqui mesmo. Já dou uma vaia daqui mesmo. Tinha que ver o peixe da vaia, agora saiu. Qual peixe? Para ti, pô. É mesmo grande? Não, para ti. Para ti, tudo é. Os minutinhos pra matar chuva, né? Aí, galera. Tem que aproveitar, né? Se você quiser tirar uma fotinha, casalzinho, vai tirar aquela foto perfeita. Filma ali, filma ali, olha ali, ó. Coração do amor. Sentou aí, nunca mais separa. Aí, ó. Sentou no coração, não separa mais não, hein? Aí, pegou mal pra caraca isso aqui, hein? Pegou mal. É isso aí. Vamos esperar ver se alguém mata alguma coisa aí, né? Aí, galera. Ele jogou agora a tarrafa. Aí, acabou de vir aqui, ó. Os peixes na tarrafa, ó. Eu filmei lá pro Instagram. Vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Eu filmei o formato do Instagram pra vocês verem aqui como é que ficou. Mas, de repente, você joga de novo, né, Galo? Ah, eu jogo de novo. Não, eu jogo de novo aí, gente mata alguma coisa. Aqui foi pura sorte, né, Galo? Pura sorte, né? Não, não é sorte, não. É ruim, hein? É profissionalismo. É profissionalismo, né? Sabe muito. Tamo junto, tamo junto. Ali, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, um largado ali, ó. Olha aí no meio ali, ó. Mildinho, ó. Olha aí, olha aí. Olha aí, 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 olha aí. Explica pra turma aí. Calma aí que ele tá falando, calma aí. Aí você explica pra turma aí que não sabe. Você usa esse peixe aqui pra quê? Você tá pegando esse... Aí, 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 aí. Aonde? Aí, aí. Calma aí, galera. Tá gritaria como solta aqui. Daqui a pouco ele vai explicar pra gente. Ele vai pegar o peixe. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí tem a flecha, hein? Aí, passou uma olada, né? Passou uma olada. É pesada, fico. Gosto de um pouco de palma aí. Matou alguma coisa, matou? Matou? Olha lá. Pegou. Aí, ó. Aí, tá pesada, rapaz. Aí, galera. Caraca, pegamos agora, ó. Ei, filma aqui, filma aqui. E aí, é pura sorte, é pura sorte Aí, é pura sorte, hein? Tô cagado, hein? Matou a pau, rapaz Aí fala pra galera, aí você vai matando isso daqui, vai depois matar? Aí enxova Aí enxova Pega aquela inteira com dois anzols, nalho 100 Peste aquela da pedra Aí mata enxova grande aí Aí, ó, não tá entendendo? Mas eu não matei esses dias agora 7 quilos Você é mentiroso, rapaz É mesmo? Vai lá no Instagram, criatório Amorinha idiota Aí, eu gosto assim, quando mata e mostra o pau, né galão? Aí, aí, aí A tua palma, a tua palma Você conseguiu do lado? Na página? Aqui no YouTube a gente tem uns mil e... No Instagram deve ter uns 25, 29... Bora calar, mas tem 60 60 mil? Que isso, rapaz Seu Instagram é qual a fala de novo? Criatório Amorinha RJ Criatório Amorinha RJ, aí galera Vou marcar eles aqui pra vocês seguirem eles também Que maneiro, Galo Você é do Cabo, Galo? Mentira, você é do Cabo também? É mesmo? Você é do Cabo também? Um filho parecido solto agora É mesmo? Só a turma ali dando a glória ali, pastor Sérgio Final do pastor Sérgio Na missão ali Tá com a turma ali, aqui, ó Que legal, Galo Tá com a pau Aí, então só recapitulando aí Ele matou esse peixe todo aqui Pra matar outro peixe, entendeu? Pra matar a anchova Que aí o bicho pega ali Ali, a pesca da anchova Aí o bicho pega, é legal É, aí a pescaria... Aí a pescaria braba, né? É, aí não é brincadeira não Isso aqui é brincadeira Isso aí Vai lá na anchova lá É na pedra É na caraca da pedra Aí o bicho pega lá Tem que tomar cuidado Tem que conhecer o mar pra caramba Bicho, é passando Passando ali, né, né Não dá pra caramba Ali é leve, né É leve, que aí jogou Matou 50 Que é? Jogou, matou 50 Você não joga, hein? É uma linha, pô Matou a pau aqui, galera Olha isso aqui, ó Cadê? Olha a tia Ali também Legal, né? Filmei na hora Pra vocês verem Nem vou precisar usar o vídeo do YouTube E a sua ali tem quantos quilos? A minha tem os 3 quilos Olha aí Olha aí Eu mandei fazer a gizula Que maneiro Galera A galera do Instagram Tô filmando pro YouTube aqui, tá vendo? Tô filmando pro YouTube Na hora que eu filmei Ele já acabava de jogar a tarrafa Matou um bocado Olha a quantidade de peixe que ele matou aqui Aqui é pro Instagram É pro Instagram Tô lá tua pau Aqui, ó Com a menininha, pode vir aqui Olha a menina ali, ó Natália Olha lá, manda ver Que legal, cara Que legal É isso Então tá aí, ó Topzera Peguei ela no finalzinho Pega aquela hora que ela tava passando Pega aquela hora que ela tava passando Pega aquela hora que ela tava passando Pega aquela porra E aí galera que pode fazer foto aqui também, ó Olha a amarela como que tá cheia Olha lá A água tá clarinha, mas a amarela tá cheia pra caramba, cara Show de bola Olha a molecada aí pro surf aí, ó Essa é a molecada do surf Galera do surf boladona Então é isso Filmou aí já A pescaria Topzera A gente veio aqui pra poder fazer O vídeo com a galera As fotos com a galera Que é seguidor nosso A gente vai encontrando Um seguidor hoje por aqui Todo mundo deve estar nos passeios Vou finalizar por aqui O nosso vídeo no YouTube A gente fez muito conteúdo bacana Muito conteúdo top Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser E espero que tenham curtido aí Tenham gostado Tá vindo pra raiar Ouvir um vídeo Segue a gente Seguiu a gente ou no YouTube Ou no Instagram Se eu esbarro com você na rua E não vai ser só uma vez não Eu vou começar a fazer Praticamente todo dia Andar pela rua Se eu encontrar algum seguidor nosso Pra ganhar foto de graça Foto Ou então algum passeio de graça lá Vamos ver O que dá pra gente fazer Mas no dia eu vou falar Hoje é passeio tal Se eu encontrar um seguidor Vai ser passeio tal Beleza? Vamos ver aí Se a gente consegue Crescer Esse número de seguidores Aqui no YouTube também Tamo junto É isso Mais alguma dúvida? Quer outra dica aí? Se vocês quiserem dar pra gente Fala pra gente Tem algum conteúdo específico também Aqui no YouTube Fala pra mim O que a gente faz pra vocês aí Ficaram cientes também E o documentário tá saindo aí Esse documentário tá saindo Muito trabalho Tá me tomando muito tempo também Mas tá saindo Valeu Tamo junto Até a próxima Partiu arraial Fui Valeu Valeu